Boa noite gente, vou tentar fazer esse vídeo, não sei se vou conseguir, porque estou muito cansado, mas é terrível essa doença, ela ataca primeiro os pulmões, depois ataca o seu sistema respiratório, impossibilitando de você respirar, e depois tira totalmente o seu apetite, eu toquei esses dias, não comi nada, não consigo, tento, mas você não consegue comer nada, é um cansaço horrível, ontem é ontem eu me desesperei, eu vou ser sincero, eu vi a morte, pensei que de ontem eu não ia escapar dessa, estou com minha barriga estourada, muita dor, é um mal estar, se vou no banheiro, tenho que tirar oxigênio, quando eu chego, é nas últimas, cansado demais, tenho que colocar imediatamente oxigênio, é terrível, gente não sai de casa, você não tem noção do que você passa com esse vírus, agora há pouco, bati o elétrico, tudinho, e é uma coisa e outra, eu sinto que a minha situação é um pouco mais grave, porque eu tenho, sou hipertenso, e aqui descobri diabetes, amanhã, de manhã e de noite, eu tenho uma injeção na barriga, e estou muito fraco, não consigo comer, nem alimentar, nada, não entra nada, não entra nada, só líquido, mas não vem um suco, não vem uma água de coco, é quentinha e ninguém consegue, o meu amigo aqui, também não conseguia comer nada, e, graças a Deus, ele recebeu alto agora, para ficar em casa, sem poder sair, com algumas orientações médicas, algumas restrições, mas eu não sei, estou sem força até para falar, esse vírus é terrível, gente, destrói você, aos poucos, e o pior, que ainda não tem cura para ele, tenho sofrido demais aqui, não é fácil, tem hora que eu tenho que tomar 10 comprimidos de uma vez só, o estômago está estourado, se eu vou um pouco no banheiro, quando eu chego, estou quase morto, com a falta de ar, tem que ser 24 horas oxigênio, como eu disse, ontem a ontem eu pensei que eu ia morrer, senti a morte de perto, ontem eu passei mal, e, o meu amigo aqui de lado, que graças a Deus foi liberado, porque ele não tem também, não é diabetes, não é hipertenso, ele mesmo, chegava e foi, ele que foi chamar, a enfermeira para mim, então mal estava ontem. E agora eu, estou só porque, ele se foi, ele é de Manaus, mas é uma pessoa que estava sempre, interagindo comigo, dando força, me ajudando, para que a situação dele era mais ou menos grave. E agora, continuo só, o isolamento, aqui não vem ninguém, só quando vem, lhe dá um remédio, tira a sua pressão, fazer algo, é horrível gente, essa doença é horrível, vai me matando aos poucos, tem dia que eu acordo animado, como hoje eu acorde animado, me sentindo melhor, mas logo, logo ela começa a atacar você, você não para de tossir, é uma tosse constante, constante, as costas eu não aguento mais, esse dia estou de um deitado, é horrível, é horrível, estou com o estômago arrepentado, não consigo comer nada, não sei quantos dias ainda, vou passar aqui, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, e Deus no controle, vou parar porque, está me dando falta de ar, e um cansaço muito grande, cuidem-se, 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 usem máscara, não é uma, um outro de vizinha qualquer, vem para destruir você, boa noite.